O que é o contador? Com a documentação, tentando promover todo o registro de uma firma e com aquela calculadora ainda antiga. Eu sei que tem alguns jovens aí que provavelmente não vão nem se recordar desse tipo de calculadora, mas efetivamente seria, digamos assim, aquele contador ainda tradicional. Mas o que a gente está trazendo aqui, até para provocar um pouco a discussão e motivar vocês para a gente poder discutir o tema IFRS, é que o que se exige hoje do contador realmente é uma nova postura. Então a gente trouxe alguns recortes, algumas notícias aqui até para mesmo para provocar o debate. Então essa primeira telinha que a gente apresenta aí, fala o seguinte, mais que contador, que é o que se espera hoje. A nova legislação brasileira muda o perfil do profissional contábil e valoriza quem conhece as normas internacionais. E aí eu acho até que justifica o número de inscrições para esse tema. Se a gente for olhar, no Brasil inteiro foram mais de mil pessoas inscritas para assistir esse tema. Efetivamente porque do profissional contábil está se exigindo pelo menos um conhecimento do que vem a ser essas normas internacionais. Um outro ponto aqui, a gente está trazendo assim algumas oportunidades de emprego que apareceram na internet. Uma delas aqui trata do perfil do analista contábil pleno. Então quando a gente olha os requisitos, a gente percebe também o foco nas normas internacionais. Então aparece aqui a descrição da vaga. Elaboração de pacotes relativas demonstrações da empresa, nas normas internacionais conforme o padrão IFRS. Então realmente aqui você percebe que inclusive a busca por novos profissionais está focando já nessa nova competência. Mais uma vaga de emprego aqui, analista contábil sênior. E você também percebe que o foco aqui está na elaboração de demonstrações contábeis de acordo com padrões internacionais. E aí mais uma vez entra o padrão IFRS como requisito, uma competência que está sendo exigida hoje do profissional contábil. E aí vem algumas notícias boas também para nós que trabalhamos nessa área de contabilidade. Então esse aqui do Estadão fala o seguinte, mudança nas contas agrada e agrada particularmente aos contadores. Exatamente porque abrem oportunidades de novas vagas, novas oportunidades de emprego, de melhoria inclusive em termos salariais. Então realmente são mudanças importantes para a área de contabilidade. E aí vem uma parte ali que nós ressaltamos, o mercado pode dobrar em pouco tempo. Aqui mais uma notícia que foi divulgada também aqui no caso do portal do G1, que fala o seguinte, contador tem que se dedicar bastante e ser atento ao novo, diz Antoninho Trevisan. Então as oportunidades estão aí, mas cabe também o nosso compromisso e o nosso interesse em se aprimorar profissionalmente. Aqui a gente tem também a questão focada no padrão IFRS e da importância do profissional se preparar para isso. E aqui a gente tem a citação exatamente do presidente do IASB. Então vocês têm o material aí, vocês podem acompanhar. E aqui a gente tem um debate recente que tem surgido com relação à crise internacional. É que muitas vezes a gente vê a tentativa de se culpar a contabilidade pela notícia ruim. Na verdade a culpa não é do mensageiro. Na verdade se aparece alguma notícia ruim, a contabilidade simplesmente está retratando a realidade dos fatos. Então hoje em dia, até em função da crise econômica, toda essa questão de desvalorização dos títulos e das empresas, muitas vezes se quer culpar a contabilidade por isso e na verdade não se pode culpar o mensageiro pela notícia ruim. Bom, e com essa introdução até para tentar instigar um pouco o interesse pelo tema, a gente vai abrir agora a apresentação do tema em si. E a agenda que nós estamos propondo é essa daí. Eu vou passar agora a palavra para o Humberto, que está aqui ao meu lado, e ele vai iniciar aí a parte de debate propriamente do tema. Com você. Boa tarde a todos. A Silvia citou, mostrou aqui algumas notícias retiradas de veículos na internet. Estamos falando em convergência. Agora, por que falar nesse termo? Por que buscar uma convergência contábil? A convergência surge em decorrência do processo de globalização, em decorrência dos mercados estarem mais próximos, da maior mobilidade de capital, em decorrência desse processo de globalização, e a necessidade de se ter uma linguagem em que, seja em que a demonstração contábil, as informações da empresa, elas possam ser entendidas em qualquer mercado. Um outro aspecto que colaborou bastante para esse processo de convergência, talvez o principal aspecto, tenha sido a adoção pela União Europeia dos padrões internacionais de contabilidade, a partir das demonstrações contábeis do exercício de 2005. A partir dessa adoção pela Comunidade Europeia, outros países ingressaram nesse processo de convergência, inclusive Brasil, e, posteriormente, o FASB, que é o órgão máximo contábil nos estados, de regulação contábil nos Estados Unidos, também ingressou num processo de convergência com as normas do IASB. Não a adoção das normas do IASB, mas os dois órgãos trabalhando para aproximarem, convergirem suas demonstrações contábeis, suas regras contábeis. No nosso caso, o Banco Central, nós estamos tratando de convergência contábil no âmbito do sistema financeiro. E o sistema financeiro, como órgão máximo, ele é composto pelo Conselho Monetário Nacional, que é representado ou que é composto pelo Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e pelo Presidente do Banco Central. Então, regulação de ordem, de hierarquia maior no âmbito do sistema financeiro, ela não é editada, ela é publicada pelo Banco Central, mas ela é levada ao Conselho Monetário Nacional. Então, uma decisão de um colegiado composto por esses três representantes. Aqui a gente traz também uma característica, informações sobre o sistema financeiro nacional. Quando a gente vai tratar de convergência, de normas, de maior robustez, nós temos que levar em conta que o nosso sistema financeiro, ele é composto não só por grandes instituições, como também por instituições de porte menor. E aqui a gente traz um gráfico de barras, mostrando a participação de bancos e cooperativas dentro do sistema financeiro. Nós temos aproximadamente 1.800 instituições, classificadas como bancos e cooperativas, sendo que nesse ambiente, em torno de 400 instituições são bancos, os demais são cooperativas. Então, a gente consegue verificar que o grau de dificuldade da norma internacional tem que ser considerado quando nós importamos esses conceitos para o nosso sistema financeiro nacional. Ainda com relação à composição do nosso sistema, vimos que daquela população de 1.800 instituições aproximadamente, 400 são bancos. E o nosso sistema bancário, ele é concentrado. Mesmo considerando-se esses 400 bancos, nós temos que os 50 maiores bancos do sistema financeiro, eles são responsáveis por 87,5% dos ativos do sistema, em relação à PL, 82%, ao lucro, 87,10%, e eles detêm algo em torno de 94% dos depósitos feitos no sistema financeiro. Esses 50 maiores bancos são instituições que têm uma estrutura bastante elaborada, fácil de se passar para eles a exigência de normas internacionais, mas devemos sempre lembrar que a maior parte das instituições que compõem o nosso sistema, elas são pequenas. E isso deve ser considerado no momento de transição, no momento de convergência para normas internacionais. Saindo do sistema financeiro e concentrando agora no Banco Central, uma vez que nós somos dentro do sistema financeiro o ente responsável por essa convergência aos padrões internacionais de contabilidade, nós buscamos dentro da missão do Banco Central um dos fatores que nos levaram a trabalhar, a buscar a convergência contábil. Diferentemente de bancos centrais de outros países que têm o seu foco principal ou exclusivo na manutenção do poder de compra da moeda, o Banco Central, no Brasil, ele tem uma função a mais, que é cuidar também ou manter o nosso sistema financeiro sólido e eficiente. Aqui trouxemos o organograma do Banco Central. É um organograma circular. E nós vemos ali no centro a figura do presidente do Banco Central e os diretores. São sete diretores e a presidência. Eles compõem a diretoria colegiada do banco e as decisões do Banco Central jamais são isoladas. Elas são decisões tomadas por essa diretoria colegiada. Em destaque, a DINOR, que é a diretoria de normas e organização do sistema, onde temos dois departamentos. o DINOR, que é o departamento responsável pelas autorizações às instituições que ingressam no sistema financeiro nacional e o DINOR, que é o departamento responsável pela elaboração de normas e pelo acompanhamento dessas normas no âmbito do sistema financeiro nacional. do larger sobre encarg 이 v mais a рус